Olá, boa tarde a todos, chamo-me Vanessa, vim por esse mail agradecer aos Infinix por terem feito vídeos maravilhosos, eu só queria mandar um olá para eles e por favor inscreva-se no canal dos Infinix e deixem muito mais, muito like nos vídeos deles, tchau! Transcrição e Legendas por QTers 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 Transcrição e Legendas por QTers